Vamos beber, depois que eu tenho voz alta E o vinho da carinha, faz animar toda a volta A gente fazia aqui um balinho que era uma maravilha, não olhe para a luz, não olhe para a luz Não olhe para a luz, não olhe para a máquina, só está bonzinho ou não? Fala o seu nome? Francisco Rodrigues Isto é o café do... mais conhecido Como é o nome deste café? Café de Emília Ou mais conhecido, café de Emília Da Emília, já existe, primeiro já vou passar ao senhor Para já votar, o senhor é o proprietário aqui do café? Há quantos anos este café aqui em São Bento? É Valinhares, não é? Há quantos anos? 29, 40 anos 40 anos, sempre da sua família ou o senhor? Sempre da minha família Na mesma família Em relação a... há muitos anos esta parte Continua-se a vir muito ao café ou diminuiu o movimento? Não sei sempre Continua a vir muito ao café O que é que o senhor vende mais aqui? Café, meias bolas? Café, meias bolas, queixo de cabra É aquele café tradicional Café tradicional Ou ao longo dos anos foi alterando algumas coisas no café? Não, é sempre a mesma coisa, é sempre tradicional E quem gosta deste destilho mantém-se sempre a... mantém-se viel ao café? Não, também sim senhor Se quiserem comer... Meias amigas, vêm sempre todos cá Se quiserem comer alguma coisa também se encontram aqui no café? Sim, eu também se come, há hora de almoço, hoje foi em discurso... Sempre pronta a servir o cliente com um bom petisco, não é sempre o senhor... Renato Toste Renato Toste Renato Toste Renato Toste, sim senhor Eu vou continuar aqui com o senhor... esqueço-me dos nomes... Francisco Rodrigues Diga-me uma coisa, esse carnaval colou bem ou não? Colou eu, eu graças colou bem É já uma tradição, não é o graxinho a juntar os amigos... Sempre foi, é um grupo de amigos que a gente juntámos todos os anos... Sempre à base da crítica social e... Exatamente, é mais a base da comédia, dos bairros... Já temos um grupo de músicos que acaba por ser um bairro... E qual é o prazer que dá a participar no carnaval? É correr a ilha, é dar umas gaitadas com os amigos... Exatamente, e desfortir-se, o máximo possível... E desfortir os outros bairros... Exatamente, é cliente aqui do café Toste há muitos anos... Já há muitos anos, desde que a alegria... Já é efetivo, está no quadro, está no quadro, não é? É o faz-nos hoje... É o faz-nos hoje... É o faz-nos hoje... A tua velha e o motor aqui, qual é a ganaderia? Ah, isso é que eu vou dizer... É o motor beijado... Ah, alguém me beijou... Ah, o 64 não... Não é, é o... Já vi que o pessoal aqui é verde também... Não... Isto é que talvez me vais estragar a máquina... Pode ser que não... E o senhor faz-nos hoje, não é, quanto são? 50 e deus... 50 e deus... 50 e deus, está bom, está bom... Sempre a trabalhar ou também a participar aqui no café Toste? Não vai sempre... Quase sempre todo de férias... Ah, vai... Está sempre férias... Ah, vai sempre escalando, não é? Vem há muitos anos aqui ao café... Já... Já... 50 e deus... O que é que o fazes vir aqui? Os amigos? É por isso... É por isso... Para aliar as tripas, não é? Para aliar as tripas... Diga-me uma coisa... Para utilizar o café como antigamente ou houve uma redução da clientela? Hoje é como antigamente... Já não é... Diga-me como antigamente... Uhum... Qual é o papel de um café na vida das pessoas? É só realmente o... O reunir-se com os amigos... É... Não olhe para aqui... Não olhe para cima... É o reunir-se com os amigos... É... Saber-se notícias da freguesia... Não... 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 Olha... Sr. Renato... As mulheres já não ligam para o café para ver se o marido está aqui... Não... Não... Isto é um do... O filho do primeiro pastor da nossa terra... O Serafim... O? O filho do Serafim... Ah... Não conheço... É pastor... Qual é a ganaderia? José Albino... O Sr. José Serafim... É o seu pai... Ainda vai à corda presentemente? Não... Está... Eu... 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 O Sr. está bonzinho ou não? Graças a Deus... Qual é a ideia que o Sr. nos dá? Senta e sete anos... Senta e sete? Está bom... Diga-me... Vem aqui muita vez ao café... É cá todos os dois... Está reformado... Está... Gosta... O que é que faz aqui no café? Ver televisão? É cantar... O café... Exatamente... Qual é o seu nome? Joaquim Pereira... Não percebi-te? Joaquim Pereira... Joaquim Pereira... Brito... Brito... O Sr. diga... O que é que fazia antes de se reformar? Estava jogar... O Catan Ferreira... Ah... O Catan Ferreira... Sim, Sr. Formou-se... Formou-se sete... Não foi? Ou não? E a saúde... Pa, eu já não prometia... Vem, vem, vai, vai Romão!!! Exatamente... É mesmo aqui de Valinhares o Sr? Eu sou, eu sou da Brean Vilhull. É? Dá Brean Vilhull. Eipa... O que é que veio para aqui para o Valinhares, o casou-o aqui para baixo? uş advocacy... Ah, tá bom... Acha que vale a pena a existência dos cofés nas fragurezias ou... Sim, tá bom... de acabar com essa pecuaria toda. Ah, não se acaba? Dá-me o gol, Sr. Henrique. O que é que se escuta aqui no café? Futebol, todos? Futebol, todos. Está na hora. Está na hora. Está na hora. 8 e meia. 8 e 5, 9 e 4, 10 e tal, não é? Está bom. O Sr. Renato tem aqui montos de fotos de touradas. Isso é mesmo aqui Valinhares, é? Não é? Não é, não é. Não é, não é, não é. Na RENATO. Olha ali a Nacerreta, não é? É. Olha o Renato, tu ia muito bem. Isso aí não é RENATO. Será que... O Sr. Renato, ah, o Sr. Gostebol. É, pá. O Sr. Gostebol foi, Sr. Renato. Vai ser assim. É, hoje é ver-me. Ah, já está jogando uma grença. É, uma grença. Ih, que vai ali uma caricatura aí. Isso é de futebol, é um bocado de espontas. É um bocado de espontas. É Edwin ou é mais ou menos, não é? Sou Edwin. Ah, então é Edwin. Ponto de Lanceram? Ponto de Lanceram? Ponto de Lanceram é do Agrens. Ah. Ali é. Isso é o quê? É o Bardo Felipe, não é? É o Bardo Felipe, não é? Eu gosto de simpatismo mais jovem. Sim. Mas gostas de uma boa tourada. Sim. O Sr. Fim está aí, Natal? Não. Não, não, não. Essa não está. Está aí servindo? Isso é o quê? Isso era uma cartinha. Ah, cartinhas. Epa, que engraçado. Isso era uma cartinha de cartinha e o meu colega tem, mas é que fez isso. Ah, não. Não, não sei. Falta umas aqui. Falta umas aqui. Falta umas aqui que eu fui a fazer de novo. Um bom dia, não é? Certo, vamos lá. Isso é bem bonito. E aí, quem é? Patins. E aí, é o... Gabriel Aurí Instagram. Gabriel Aurí. Isso é lindo. Tem outras mas estão a fazer, mas estão prontas. É uma recordação, é sim, senhor. É lá uma reputada ao futebol. O que é que vai ser agora de sábado o jogo? O que é que vai ser agora de sábado é para ganhar, toda a gente tem que querer ganhar que vão ser elas, está bem viva, o senhor vem aqui há muito tempo ao café-toste, não é só hoje. Foi só hoje. Portanto foi uma entrada esporática? Foi mais ou menos por aí. Mais ou menos. O que é que se faz hoje no dia no café? Bebe cerveja, bebe-se café, confesta-se a uma pisca. O papel do café que tinha há uns anos atrás continuou a ter o mesmo papel nas freguesias, entrar, conviver, falar com os amigos, qual é a sua opinião? Sempre com o mesmo papel. O senhor é mesmo aqui de perto, de Valmeiras? Não, não, sou São Pedro. São Pedro, qual é o seu nome já agora? Vítor. Vítor. Hoje foi mesmo a primeira vez que entrou aqui? Não, foi a primeira vez. Não, vem aqui frequentemente, não é? Não, é frequentemente, mas já vim aqui muita vez. Conhece aqui o senhor Renato já há muitos anos, lembra-se de jogar futebol ou não se lembra? Jogar futebol não. Não. Tchau. Tchau.